E aí, planinautas! Rafael Zeiss, formato For Fun. A manquete está se aproximando e uma das coisas que deixou o pessoal mais animado com essa coleção é a volta do famoso vilão Nicol Bolas. Mas você sabe quem é ele? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, vocês devem estar vendo aí já a duração dele, então pega um bolachinho, um cafezinho pra acompanhar a gente aí tranquilamente, beleza? Não dava pra resumir mais do que isso. O Nicol Bolas é um dragão ancião que data aí de mais ou menos 25 mil anos de idade. Só pra gente fazer um comparativo, um exercício de imaginação, as nossas pirâmides aqui no nosso mundo têm aproximadamente 5 mil anos de existência. E a gente já não se lembra muito de como era o Egito e tal, a gente só tem pistas do que a gente encontra. Dentro do Magic, algo mais ou menos nesse mesmo tempo, é a prisão do Zeudrazi em Zendikar, que é o suficiente pra que as pessoas que vivem em Zendikar já não se lembrassem mais da existência do Zeudrazi, já criaram várias mitologias, transformaram eles em deuses, etc. Então mudou bastante aí a percepção das pessoas sobre isso. Nicol Bolas tem 4 vezes mais essa idade. É muito tempo de vida, ele é um ser muito antigo. É um resumo dessa história dele que a gente vai falar a partir de agora. Lá no início do multiverso, existia por todo o multiverso uma raça de seres conhecida como Elder Dragons, os dragões anciões. Esses seres eram muito poderosos, eles viajavam por todo o multiverso, eu não sei dizer se eles tinham o poder de viajar entre os planos ou se existiam portais ou coisas do tipo, mas eles estavam presentes por todos os lugares. E chegou um momento em que todos esses seres entraram numa grande guerra geral, conhecida como a Guerra Dracônica, Dragon War. Emergiram vitoriosos dessa guerra apenas 5 Elder Dragons, todos eles pertencentes à família do Nicol Bolas. O próprio Nicol Bolas, os seus irmãos Arkad Saboff e Chromium Ruel, a sua irmã Palladia Morse, e o seu primo Vebictis Asmodin. A gente em outro momento vai falar da história deles, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E só pra constar, esses 5 dragões possuíam o subtipo Elder, né? Elder Dragon no caso. E esse subtipo só foi usado pra esses 5 dragões, e agora, mais recentemente, pra os 5 Dragon Lords de Tarkir, né? Os da terceira coleção ali de dragões de Tarkir. Esse subtipo não existe, mas nas outras cartas não existe. Até tem algumas cartas que tem Elder no seu nome, mas não no tipo de criatura. Vamos seguir. Os dragões derrotados nessa guerra dracônica tiveram as suas asas e os seus membros estripados e foram lançados ao solo, dando origem aos primeiros Vorms. E foi durante essa guerra que a centelha de Plurinauta do Nicol Bolas acendeu. Alguns milênios depois, Nicol Bolas estava em Dominária, e lá ele é atacado por um Leviatã demoníaco desconhecido, né? E essa fica conhecida como a primeira luta de Plurinautas que aconteceu em Dominária. Eles vão batalhar por mais ou menos um mês e o Nicol Bolas, para vencer esse Leviatã, ele usa um dos seus poderes mais fortes, né? Que é o toque de Nicol Bolas, que tem o poder de fragmentar e estilhaçar a mente do seu inimigo. Então ele se utiliza desse poder e ele consegue, aí, então, depois de um mês, derrotar esse Leviatã Plurinauta. Ele vai passar daí um ano se alimentando da carne desse Leviatã, absorvendo os seus poderes, né? Ficando mais forte. E o que sobrou desse Leviatã vai ficar conhecido aí como o Tailongates, né? Uma tradução livre, os portões da garra. As consequências dessa luta incluem a diminuição do reino de Madara a um terço do seu tamanho, que foi próximo de onde eles lutaram, e a abertura da primeira fenda temporal. Nicol Bolas, então, resolve tomar o reino de Madara para si. Porque, em Madara, as linhas de mana, de três cores de mana, vermelha, azul e preta, que são as manas aos quais o Nicol Bolas tem maestria sobre, elas confluíam em um certo ponto de Madara, e isso era importante para os seus misteriosos planos. Então, o Nicol Bolas, ele chega lá, assassina a imperatriz, erige, né? Ergue o templo imperial bem no ponto onde essas linhas se encontram, e ele simplesmente se declara deus imperador de Madara. E ele vai reinar em Madara por 400 anos. Ele deixa o seu corpo dentro do templo imperial, e ele conversa com seus aceclas através de manifestações espectrais. Então, ele não aparece fisicamente para eles. Ele vai montar um sistema de governo baseado em três cargos muito importantes em que as pessoas meio que disputavam para chegar lá. Provavelmente, as cinco provações que a gente falou do vídeo de teoria sobre a monquete vai ser algo próximo a isso, para as pessoas chegarem nesses patamares aí. E daí, os cargos em Madara eram o assassino imperial, o campeão imperial, e o general, o alto-general do Kentsu, o general dos exércitos de Madara. Como vocês perceberam pelo próprio nome do país, Madara tem grandes influências da cultura japonesa. O campeão imperial, Tetsuo Mesawa, será o arquiteto de um plano que irá trazer a primeira grande derrota a Nicobolas e, por fim, o seu reinado de tiraninha em Madara. O que aconteceu foi o seguinte, ele... não dá para falar tudo da história dele, porque é muita coisa, mas ele tinha se decepcionado e tal, sendo o campeão de Madara, e ele resolve que aquilo ali não dava mais para ser... ter continuidade, e ele resolve que ele vai derrotar o Nicobolas. Ele treina várias coisas, aprende várias coisas, e daí o plano dele é o seguinte, ele ataca, basicamente sozinho, o templo imperial, derrota vários dos soldados que estavam ali, e daí ele enfrenta o assassino imperial que estava no templo, que é o Ramses Overdark, ele derrota o assassino imperial, suga para ele os poderes desse assassino, e daí ele conjura uma magia conhecida como Meteor Hammer, martelo, meteórica, quase um negócio de cavaleiro de Zodíaco, né? Essa magia é suficiente para destruir o templo imperial inteiro, ele destrói o templo, aprisionando assim o corpo do Nicobolas ali, junto com os escombros, então o Nicobolas estava preso ali dentro. O Tetsuo vai então para o plano de meditação de Nicobolas, que é um local onde o Nicobolas utilizava para se retirar, é tipo um micro plano que é conectado do Minário, e daí o Tetsuo vai para lá. Então o Nicobolas, que lembrando, é um planinauta pré-emenda, e é o planinauta pré-emenda, ele é extremamente poderoso, ele sai do seu corpo e segue, talvez em forma de espírito, para esse plano de meditação, para enfrentar o Tetsuo, e botar as coisas nos seus devidos lugares. Esse era um plano do Tetsuo, porque ele sabia que quando o Nicobolas fosse para lá, ele estaria enfraquecido, por causa dessa magia que ele utilizou, que deveria ter enfraquecido e machucado ele bastante. Então era meio que um plano do Tetsuo, que o Nicobolas o seguisse até o plano de meditação. Então quando o Nicobolas vai para lá, eles entram em combate, e o samurai consegue derrotar o Nicobolas, assassinando ele no plano de meditação. E isso é um grande efeito, afinal um humano conseguiu derrotar um dos seres mais poderosos do multiverso. E daí então ele livra Madara da influência de Nicobolas por muito tempo. Obviamente a morte não é suficiente para derrotar o Nicobolas, e uma parte de sua essência permaneceu presa ali à costa de Madara, em Dominária, e ele aos poucos vai se recuperando e recuperando seus poderes. Ele permanece ali em Dominária, depois ele consegue se manifestar na forma de um ser humano chamado Sensei Ryu. Ryu, né, significa dragão em japonês. Ele vai permanecer ali em Madara, influenciando a política e tal, vivendo e esperando os seus poderes se recuperarem, e procurando uma forma de tirar o seu corpo de lá e também o que havia ficado de seus poderes dentro do plano de meditação. até que havia passando por ali um grupo de magos liderados pelo plenauta Teferi, ou Teferi, não sei, que eles estavam viajando por Dominária e por outros planos procurando formas de fechar as fêmeas temporais, porque não era só aquela que havia aberto quando o Nicol Bolas lutou com o Leviathan. Agora, havia muitas por toda a Dominária e elas traziam um grande risco para todo o multiverso. E esse grupo de magos estava procurando arrumar isso. Quando o Nicol Bolas percebe que o Teferi está mais longe, ele havia ficado preso numa das fendas lá, e ele era o mago mais poderoso, ele consegue atrair esse grupo para perto ali de Madara e daí ele usa a centelha de plenauta que estava latente dentro do corpo do mago Venser, que ainda não era um plenauta naquela época, e ele usa essa centelha dele meio que como um portal para sair de sua prisão e renascer fisicamente no plano de Dominária. Quando o Nicol Bolas aparece, então, o Teferi vem e, percebendo o perigo da coisa, ele chama o Nicol Bolas para um duelo. Eles lutam por um bom tempo, mas o Nicol Bolas nem se ele facilmente. Aí o Nicol Bolas pega ele nas suas garras, fica brincando com ele, provocando seus aliados, brincando com a vida do mago. Nesse momento, o mago compartilha com o dragão o perigo que eram as fendas temporais e que eles estavam trabalhando para fechá-las e que ele deveria permanecer vivo porque ele era um dos caras que sabia como fechar elas. O Nicol Bolas acredita, vê que é verdade o que ele está falando, larga ele ali e vai cuidar dos seus assuntos pessoais, que, no caso, era que ele tinha jurado vingança a todo o clã Omezawa, que todas as organizações ligadas ao clã Omezawa ele iria se vingar. Só para explicar um pouco melhor. O Tetsu Omezawa, que venceu o Nicol Bolas, ele é descendente do samurai Toshiro Omezawa que apareceu lá em Kamigawa. Só para vocês entenderem. Ao fim da Guerra dos Kami, o Toshiro Omezawa foi trazido para a Dominária como uma espécie de castigo pelo Miodin do Alcance Noturno e foi largado ali na costa de Madara e ali daí ele criou uma nova vida, criou o clã Omezawa em Dominária e daí um dos seus descendentes, que vai ser o Tetsu Omezawa, vai derrotar o Nicol Bolas. E é por isso que o Nicol Bolas fica muito irado como naquela época que o Nicol Bolas renasce através da centelha do Vencer o clã Omezawa já não existe mais em Dominária porque o reino de Madara havia sido dominado por uma espécie de gatos dracônicos, os Necoro, não tinha mais o Mesauras em Madara, é bem provável que o Nicol Bolas tenha ido para Kamigawa tocar o terror e concluir a sua vingança. Quando o Nicol Bolas volta para a Dominária, ele é atacado por um Planenauta chamado Lechrak. E agora, presta atenção, porque vai ter muita informação, muito nome diferente, para vocês não se perder, saca só. O Lechrak era um Planenauta bastante poderoso e ele tinha como plano derrotar o Nicol Bolas e sugar o seu poder para si e aí ele se tornaria o ser mais poderoso no multiverso. Qual é o plano dele? Ele consegue com o Miodin do Alcance Noturno, o mesmo lá de Kamigawa, uma de suas máscaras de porcelana que esse Miodin tem. Esse Miodin é o Miodin representante da cor de mana preta de Kamigawa. Ele é o representante da mana preta. Ele consegue com esse Miodin uma máscara de porcelana que esse Miodin tem e que ela tem capacidade de sugar magias e energias de mana preta para dentro da máscara. O Lechrak, então, ele pega essa máscara, vai para a Dominária, encontra a Planenauta Jessica e a Jessica é uma Planenauta que ela havia sido um tempo atrás uma criatura conhecida como Feige, a Intocável. Tudo que ela tocava, que era orgânico, apodrecia e se deteriorava. Quando ela volta a ser a Jessica, ela guarda ainda dentro de si um pouco da essência desse poder da Feige. O Lechrak vai lá, suga esse poder dela, coloca na máscara, né? E daí ele pretende usar esse poder para combater o Nicol Bolas. Quando o Nicol Bolas chega, então, a Dominária, o Lechrak entra em combate com ele. Ele usa essa máscara para sugar a mana preta do Nicol Bolas e para colocar nele o toque da Feige para ir apodrecendo o seu corpo. Ele consegue fazer isso. Eles entram em combate direto e vão aí por vários planos combatendo um ao outro. É dito que, durante esse combate, pedaços da carne apodrecida do Nicol Bolas vão caindo por esses planos. Talvez a Wizard use isso como gancho para alguma coisa. Quando eles voltam para a Dominária, o Nicol Bolas consegue tirar vantagem da situação que ele estava e, como a sua cauda estava basicamente virou por osso, ele transforma o rabo dele numa lança que impala o Lechrak. E daí, no melhor estilo vilão de filme, o Nicol Bolas conta para ele todo o seu plano. O próprio Nicol Bolas tinha conseguido, com o Miodinho do Alcance Noturno, uma máscara de porcelana também. Só que a máscara que o Nicol Bolas tinha não era como a do Lechrak. Era a máscara original, era a primeira máscara de porcelana do Miodin. Portanto, muito mais poderosa que a do Lechrak. O Nicol Bolas se regenera completamente e suga o Lechrak inteiro, não só a mano dele, ele suga o Lechrak para dentro da máscara do Miodin. E daí, ele sela o inimigo dele dentro da máscara. E aí, o Nicol Bolas usa esse artefato para matar dois coelhos com uma caja dada só. Ele usa a energia vital do Lechrak como combustível para fechar a fenda temporal que havia sobre o Madara. Então, ele fecha uma fenda temporal e se livra de um inimigo poderoso. A partir daí, o Nicol Bolas sabendo do problema das fendas, ele resolve se retirar para um lugar para aguardar o colapso do multiverso e ver se ele sobrevive. Porque ele duvidava que o Teferi e seus companheiros conseguissem resolver o problema das fendas. E ele também não se mexe para ajudar. Só que a Jéssica, a mesma que tinha o toque da Feige, consegue utilizar a magia da Emenda. É uma magia poderosa o suficiente para acabar com todas as fendas temporais e eliminar esse perigo do multiverso. Porém, as fendas temporais, a existência das fendas temporais estava intimamente ligada à própria essência das centelhas de planinalta. As fendas estavam ligadas com a força que fazia existir pessoas que eram chamadas de planinaltas. Quando ela fecha as fendas temporais, ela altera para sempre a natureza da centelha de planinalta e todos os planinaltos que sobrevivem à Emenda, eu arriscaria dizer que perdem dois terços do seu poder passando de criadores e destruidores de vidas e mundos para magos poderosos que podem viajar entre os planos. Nicobola sobrevive, obviamente, perde uma quantidade muito grande de poder, porém, ele continua sendo um dragão ancião com um intelecto quase imbatível e ele acaba continuando sendo o planinalta mais poderoso vivo. A partir da Emenda, o Nicobolas não se envolve mais tão diretamente nos seus planos, nas suas tretas. Ele começa a recrutar servos para fazer alguns serviços para eles. E ele vai atuar daí no multiverso atrás das cortinas e algumas das situações que ele participa a gente vai falar agora. Uma delas é quando ele é visitado pela planinalta Liliana Vess. Ela já estava um pouco envelhecida e eles têm uma conversa quase de boa. E ela diz para ele que ela estava com inveja pelo fato de ele ter sobrevivido à Emenda tão bem, né? Ele parecia que continuava muito poderoso, muito forte. Ele fala para ela que o poder que ele perdeu ela não conseguiria reunir nem uma dúzia de vidas. E ele se oferece na boa vontade para ser o mediador de um contrato dela para ela recuperar boa parte de seus poderes e sua juventude em troca da sua alma. E aí ele ajuda a mediar esse contrato com quatro demônios a quem a Liliana entrega. Bem valiosa a alma dela. Provavelmente o que o Nicobolas cobrou foi ela ter que ajudar ele em algum momento futuro mas aí a gente não sabe o que vai ser. Ela já ajudou ele no momento quando o Cezerete toma o consórcio infinito para si que era uma organização que o Nicobolas tinha criado e ela cria um plano para o Nicobolas recuperar. E ela cria um plano para o Nicobolas recuperar o consórcio mas eu não sei se seria só isso que ele vai cobrar dela. Depois desse encontro com a Liliana o Nicobolas também vai até Tarkir e lá ele entra em combate com o dragão espírito Ugin apesar da semelhança física não tem nada oficial dizendo que o Ugin é um Elder Dragon. Eles entram em confronto o Nicobolas consegue derrotar o Ugin e ele acessa a mente desse dragão para saber todas as coisas que ele quer saber sobre o Zeudraze e o olho de Ugin de Zendika e daí depois ele deixa ele moribundo ali quase morrendo e vai embora de Tarkir. O Nicobolas está diretamente envolvido com a libertação do Zeudraze a gente já falou disso nos nossos outros vídeos sobre a história de Zendika se você não viu dá uma assistida para saber o que foi esse plano arquitetado pelo Nicobolas e aí então o Nicobolas vai para o plano de Alara que é uma das um dos principais estratagemas que ele criou foi para esse plano e também foi a última vez que ele apareceu de forma pessoal digamos assim o Bolas sabia que o plano de Alara estava destinado a voltar a ser um plano único porque ele gera um plano único que foi destruído fragmentado em cinco fragmentos e provavelmente pela ação de um plano de Alara antigo também e o Nicobolas sabia que existia uma magia chamada conflux que iria reunir esse plano em um só e o plano Nicobolas era que quando isso acontecesse geraria um acúmulo de mana muito grande para isso acontecer o objetivo do Bolas era sugar para si toda essa mana para tentar recuperar uma parte dos seus poderes ele vai até Grixis que era o plano que tinha as três cores de mana que ele era mestre preto vermelho e azul e daí em Grixis ele simplesmente se torna o senhor do fragmento de Grixis dali ele vai manipular indivíduos e organizações os outros fragmentos que iriam gerar confusão caos guerras dentro desses fragmentos para que a harmonia dos planos estava ligada ao funcionamento dos obeliscos de mana que fariam esse conflux acontecer e aí ele passa a manipular essas organizações também para que não tivesse muita gente para se opor a ele quando ele resolvesse se jogar dentro do Maelström de mana para sugar essa energia indiretamente através dessas manipulações o Nicol Bolas se torna responsável pela morte do Jasal Jubadouro que é o irmão do Ajanin Jubadouro e também é durante essa época que o Sarkanval encontra o Nicol Bolas e se torna servo dele o Ajanin ele vai descobrir depois de muita investigação que no fim das contas o Nicol Bolas é o cara de quem ele precisa se vingar e quando o conflux está rolando quando o Nicol Bolas está dentro do Maelström sugando já a mana para si hoje a Nijubadouro chega consegue pegar uma parte daquela mana para ele e como ele era um mago que tinha controle sobre os poderes da alma ele invoca a própria alma do Nicol Bolas para lutar contra o dragão então é um negócio muito poderoso o Nicol Bolas e a sua alma passam a combater um ao outro de forma sincronizada os mesmos movimentos até que eles acabam se mordendo e daí num flash de luz o Nicol Bolas vai embora de Alara some e o Eugenia é consagrado como um herói ali de Alara a gente não sabe quão machucado o Nicol Bolas ficou depois disso mas foi suficiente para acabar com seus planos e impedir ele de ter acesso a toda a mana do Melström para si o Nicol Bolas também vai enviar o Tezeret que é um de seus servos para Mirrodin para observar a ascensão dos novos Ferexianos no plano a função do Tezeret era observar e analisar como funcionava a sociedade e as forças Ferexianas para passar para ele depois e ele também deveria tentar atrasar o máximo possível a ascensão de um poder centralizado em Mirrodin na nova Ferexia para não saber o que o Nicol Bolas pretendia com isso muito provavelmente também o Nicol Bolas está por trás das ações do Tezeret no plano de Kaladesh envolvendo o roubo das invenções e principalmente o portal interplanar construído pela Hashime só que essa coisa sobre Kaladesh a gente vai ter certeza agora só em Amonquete quando talvez as coisas sejam reveladas se o Nicol Bolas estava ou não por trás das ações do Tezeret ou se o Tezeret estava com um plano meio que só dele eu acredito que o Nicol Bolas estava por trás sim e a parte da participação do Nicol Bolas principalmente era essa mas tem mais uma coisa que eu gostaria de falar no plano de Teros o deus Crufix que é o deus dos horizontes lá o verde e azul ele também tem muita ligação com a questão das profecias quando rola toda a treta com o Xenagos lá em Teros o Crufix não dá muita bola para o problema do Xenagos ter se tornado um deus porque ele é o deus mais antigo ele tinha visto todos os outros deuses ascendendo de uma forma muito parecida do Xenagos então ele meio que não se importa com aquilo porém o Crufix estava muito preocupado com uma coisa que ele viu nas mentes de três planinautas que chegaram recentemente em Teros ele viu na mente desses planinautas ameaças ao plano de Teros e ele diz que se qualquer uma daquelas ameaças resolvesse olhar para Teros e criasse interesse sobre Teros Teros estaria perdido e os deuses não teriam poder para combater aquelas ameaças as ameaças são os Titãs Eudrazi que ele viu na mente da Kyora quando ela estava lá e ele viu o poder das criaturas e sabe que ele não teria chance os Faerexianos que ele viu na mente da Euspef que ele também viu que eles têm uma força militar extremamente poderosa eles corrompem tudo que eles tocam com óleo faerexiano e eles possuíam tecnologia para viajar entre planos isso deixa ele muito preocupado e na mente do Ajani ele vê o Nicol Bolas então ele coloca o Nicol Bolas no mesmo patamar de perigo no mesmo nível de ameaça que os Titãs Eudrazi e os novos Faerexianos isso que o Crufix nem sabe que o Nicol Bolas que ele viu na mente do Ajani não é nem nem um terço do que já foi essa criatura Nicol Bolas e era isso meus amigos se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like aí muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo ficou longo mas não tinha como resumir mais do que isso não deixe de se inscrever no canal clicar no sininho para receber as nossas novas atualizações e estamos todos muito empolgados com a Moncette vamos ver o que vai vir de história nova assim que vier as novas histórias sobre a Moncette a gente vai tratar aqui no canal para deixar todo mundo informado e para a gente também conversar e discutir os rumos que estão tomando a história de a Moncette beleza pessoal valeu abraço tchau 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 tchau